Lutam os homens Lutam os homens Não há memória em toda a história De paz sentida Quero ver gente rir-se contente Flores nos jardins A vida não é mais Que uma criança sorrir Do outro lado está o soldado É teu irmão Tiras da vida Tens garantida Uma menção Sem ser diferente de toda a gente Chamo a atenção Homens da razão Há crianças sem pão Homens da terra Desçam a terra Sem ambições Não façam guerra Subam a serra Façam canções Não façam Não façam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto